Eu sou o JC e voltamos a mais um vídeo depois de um tempinho sem fazer vídeos para o canal com o nosso primeiro unboxing, um vídeo que é sensação no YouTube vamos fazer o nosso primeiro desencaixotamento de um item que foi um item meio surpresa eu não esperava adquirir algo assim meio inusitado até, mas surgiu uma oportunidade eu achei bastante interessante, não, não é um boneco da coleção Naruto da de Agostinho apesar de ter gostado bastante dessa coleção aqui, reacendeu a minha fanboyzice por Naruto adormecida desde o início da fase shippuden, do começo dos fillers que eu soube que saiu em 2016, mas só está chegando aqui agora em Salvador e aí eu comprei alguns, tem o Jiraiya, o Naruto e a Sakura, não consegui o Kakashi sensei mas vamos falar do unboxing, eu já está aqui meio aberto, tentando abrir, eu não sei como é que eu vou abrir isso com essa sombra projetada da minha mão e essa ótima iluminação que eu tenho aqui pra desencaixotar com um ou um só, sendo que com duas eu já não consigo, talvez eu não abra o item agora mas como dá pra ver, trata-se do jogo de digitação de Pokémon o Aprender, Aventura de Teclas Pokémon o Keyboard Adventure um jogo que foi lançado no fim da vida do DS junto com esse belo teclado Bluetooth que segundo a Nintendo funciona em outros aparelhos que possam ser pareados outros aparelhos compatíveis deixa eu colocar aqui a caixa de volta então, trata-se do jogo, você vê o jogo e vê esse teclado branquinho, bonitinho da Nintendo que eu esperava que custasse bem caro mas assim como o Guitar Hero on Tour do DS aparentemente apareceu em Cali em algum galpão brasileiro e vários vendedores do ML estão vendendo a preços que variam de 120 reais, que era o que eu esperava a míseros 34 reais por esse conjunto completo, vem o Keyboard vem o joguinho e vem o Stand o jogo ele funciona no DS e no 3DS e o teclado, segundo vídeos da internet que eu vi por aí ele funciona em qualquer aparelho Bluetooth ou na maioria dos aparelhos Bluetooth desde um iPad, a um celular, a um teclado, a um notebook, a um computador desde que consiga aparear o Bluetooth ele funciona eu pretendo fazer um teste, mas só quando eu tiver um Standzinho para colocar aqui o celular que não dá nem para eu desencaixotar com uma mão só deixa eu ver se eu consigo aqui ele já vem meio aberto não está lacrado obviamente vamos ver se o cara mudou uma pedra, né como é que abrimos isso aqui ai, medioso está um pouco durido um pouco salado um álbum está preso por durex eu pretendo gravar um vídeo depois com uma caixinha desencaixotada se eu consigo tirar esse durex daqui vai ficar uma maravilha esse vídeo bem amaduro mas vamos ver se eu consigo tirar o laque que eu não estou nem enxergando aqui só um minutinho The Last Express melhor jogo de jogo da máquina ai, fica a dica para quem curte adventure é que isso é só uma caquinha não dá para tirar agora eu sabia que gravar isso aqui com a mão só não seria legal eu não tenho uma faca agora fico levendo a segunda parte do vídeo em que eu vou estar testando essa maravilhazinha aqui que é só para mostrar para vocês eu comprei e espero que ele esteja dentro da caixa tudo certinho um jogo estilo Tape of the Dead onde você digita os nomes dos pokémons na tela com o teclado para capturá-los tem um modo história por incrível que pareça e tem um modo de desafios para você treinar a sua digitação parece bem legalzinho e meu maior interesse é usar o teclado para poder digitar no celular vai ficar uma maravilha espero que vocês gostem fica a dica aqui do vendedor 34 reais saiu a 50 porque o frete para o nordeste é uma fortuna mas mesmo assim ainda está vale muito a pena você está afim de um tecladinho bluetooth sem fio não vai encontrar nem da multilaser por esse preço então a gente fica para uma segunda parte do vídeo onde provavelmente eu estarei conseguindo utilizar no celular ou faça até uma demonstração do joguinho ou não e aí digam o que acharam um abraço e aí